Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Atenção, atenção Hoje o plantonista é aquele que a gente odeia E o DJ Ronald Jen Kegan Oi? Pode? Só por curiosidade Agora vai sair essa cobra aí, vai falar pra todo mundo Ah, eles estão se fazendo de vítima, não sei o que Não, pô, todo mundo tem o medo de ficar mal Se eles não acreditaram, eles acham que ficar mal se fazer de vítima, deixa ele É óbvio, isso é óbvio Falando que é o que vai acontecer Ela vai falar isso, a gente vai sair Ah, vai lá, a gente fica se fazendo de não sei o que Mas a gente vai fazer o que? Eu também passei por isso, semana passada Toda vez que eu chorava, diziam que era falso O que eu tava me fazendo de vítima A Gisele não tomou essa punição aí hoje De ficar 24 horas sem água no Canadá? Cadê que ela veio falar alguma coisa com a gente e pedir desculpa? Não Então, meu irmão, ela que se vire pra lavar a louça A culpa é dela Você falou pros amigos dela A culpa é dela Mas eu acho que a Gisele não tá nem fazendo nada Quem tá botando fogo é esse Fernando aí E a Flora tá indo atrás No samba tinha rival Quem que era rival do seu pai? Então, não era que, tipo Meu pai não tinha uma briga direta declarada Tipo, se o cara lançava uma música, meu pai tinha que lançar Se o cara lançava não sei o que, meu pai tinha que fazer E vice-versa, meu pai lançava uma música falando de bairro O cara fazia uma música falando de bairro Mas o cara era quem? Ô, Gisele Não dá pra falar, né? Ó, tá Achei que ele era de pé de mundo e Romário Romário, entendeu? Entendeu? E aí E aí E aí Estava outro dia na casinha da árvore... Esquenta bem. Um, dois, três, um. É que eu senti o frio, falei, nossa, esquenta. Ainda bem, né? Tô com medo de escorregar isso aqui. Eu tô sem lente, não tô vendo. Acidente. Vive entrando em colisão com os outros. Vamos lá. Poderia falar várias coisas, mas eu quero falar algo específico, que inclusive eu pontuei ali na sala ontem, né? Onde? Ontem. Bom, Sasha, aqui dentro tem várias pessoas, possui várias pessoas que têm alguma questão com depressão e ansiedade, principalmente ansiedade. O Brasil é o país que mais, assim, as pessoas mais possuem problemas com ansiedade. O Rivotri é o remédio mais vendido no Brasil. Eu já tentei contra a minha vida duas vezes. O Zé já também me confidencializou. Eu vou colocar menina Aurora e menino Betano. Vocês não são amigos. Você já é besta. Eu conheço. Mas você está nessa ideia de bullying. Desde já o nome deve ser muito ruim. O Loco já tentou contra a vida dele duas vezes. E contra a minha também, três vezes esse final de semana. Não, ele tentou se matar. Não, ele tentou me matar três vezes esse final de semana. Entendi. Mas agora a gente está falando da sua fala, que quando você falou dele, eu fiquei mal. Eu até pedi, gente, vamos parar de falar disso. Eu nem me excedi. Porque eu realmente, você começou a falar em um lugar que nem me tiraria do sério. Me colocou no chão, sabe? Eu me senti assim, cara, se não fosse remédio, eu não estaria aqui. Se não fosse remédio, eu não teria vivido de 2017 para cá. Porque foi quando eu tomei vários comprimidos e não queria mais levantar da cama. Então foram esses remédios que eu fui no psiquiatra, fiz um tratamento, que eu levantei da cama, que antes eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Achei eu ficar arrepiada só de lembrar dos piores dias da minha vida. É uma doença que eu não desejo para o meu pior inimigo. Nem para as pessoas que eu mais odeio na vida. Porque, tomara que você não tenha isso, porque isso, saque. Já botei minha melhor roupa, sinto gosto de pimenta na boca, não consigo esperar. Eu tô pronta pra desagradar. Eu tô pronta pra desagradar. A porta pode virar toda hora. Vai tomar um banho frio? Lá embaixo. Lá embaixo é verdade, tá na banha, esqueci. Depois eu malhar de novo com o Jução. O Albert tomou um banho bem gelado hoje. Mas hoje a gente acordou animado, Albert. Hoje valeu a pena. Mas não tem depressão tomar banho gelado, Flo. No presídio gelado pra isso. Nossa, eu não gosto. Eu não gosto. Eu deixo de tomar banho. Oi? Fiz 40 de esteira, depois eu malhar com o Jução e fazer mais esteira. Porque eu quero voltar pro meu corpinho. Eu distraí ela lá com a minha boquinha. Fiquei a doutora perigosa, arranca tudo da gente. Doutora perigosa. Tá botando fogo, hein, nessa casa. Nossa, a chamineta aberta. Não é bom ficar quentinho. Cadê a sobremesa? Deixa eu ver a cara dela. Acabou, né? Porque ou ele fez aqui. Olha ali, Flo. Ah, vai. Que bom. compelled também na roа pé em um plato corzinho agora Ok, oi o mommy笑.